Olha, uma empresa que tem no seu DNA a expertise dos anúncios da publicidade em ônibus lançou o The Bus, que é nada mais nada menos do que uma festa, um evento que se move. Marcel, como é que é a história do The Bus? Então, a inspiração vem dos ônibus de Las Vegas mesmo, os ônibus festa, que faz o translado pessoal dos hotéis, dos cassinos. A gente montou um ônibus que é uma festa, tem uma cabine de DJ, um barman para fazer uns drinks para animar o pessoal, banheiro, uma pista interativa iluminada, dá para escrever o nome do pessoal e a gente consegue atender a diversos tipos de eventos, assim, desde uma festa debutante até um corporativo, um translado de funcionários, um receptivo. A gente tem inúmeras possibilidades de uso do ônibus, sendo servido serviço de bordo, bebidas, comida, inúmeras possibilidades. E o custo-benefício é muito atraente, mas muito atraente, para vocês terem uma ideia. Ele estava me dando uma sugestão aqui, imagine uma convenção, você pode retirar as pessoas que estão numa convenção de vendas, por exemplo, e ir para um outro lugar? Sim, a gente já fez até inclusive eventos desse tipo, que treinamento de equipe de vendas, depois para descontrair daquele momento pesado de uma palestra, alguma coisa que tenha cansado o pessoal, nada melhor do que descontrair e se divertir dentro do ônibus, seja a festa dentro do ônibus ou levando até um outro buffet, algo que tenha sido preparado para a equipe. É sensacional, olha, o The Bus, um produto que está inovando muito na área de promoção e que é uma grande, uma grande sugestão para todos os tipos de eventos. Parabéns pelo seu trabalho, a CBM começou com propaganda em ônibus e ficou no DNA. É isso mesmo, obrigado e bons negócios. E a gente continua especial para o canal Band News, até já.